E aí pessoal, beleza? Vim aqui agora na Best Buy fazer uns vídeos, a solicitação de alguns, fazer um vídeo de impressora e outros itens de eletrônicos, talvez eu vou estar fazendo também de computadores top de linha. E queria mandar um abraço aí pro pessoal que tá no grupo nosso do WhatsApp, quem não tá fazendo parte ainda, vá lá na nossa página no Facebook e procure a última postagem que está com o nome de WhatsApp Nossa Vida USA, lá você deixa o seu telefone que a Mila vai estar colocando você lá no grupo, tá certo? Lá no grupo a gente troca a ideia sobre a vida nos Estados Unidos, interage, ri bastante, então é bem legal, quem quiser fazer parte, vá lá, procure no Facebook por Nossa Vida Eua, no Facebook tá Nossa Vida Eua, procure Nossa Vida Eua no Facebook, tem uma postagem lá sobre WhatsApp, você deixa o seu telefone lá, vai ser adicionado no grupo, tá certo? Vamos lá gravar então. Vou mostrar então as impressoras aqui, tem uma penca gente, ó, vou mostrar pra vocês, temos aqui parece uns robôs e vocês vão se apavorar com o preço, tá certo pessoal? Não esquecendo, se gostarem do vídeo, dê aquele like, faz toda a diferença pro canal se vocês derem like, então se já começaram gostando, chegou na metade e gostaram, tocam o dedo aí no like, tá bom? Vamos lá, começando por essa aqui, ó, é uma Canon MX492, olha o valorzinho gente, 63,99, essa outra aqui é uma Brother, uma Brother MFC-J485DW, nossa, pra que tudo isso? 59 dólares, ela tá com 40 dólares de desconto, tá aqui, ela é uma multifuncional, tá, quase derrubei tudo aqui, tem essa outra Brother aqui, olha só que legal, só me aproximei aqui dela, identificou que tinha algum movimento próximo, essa aqui, também eu não vou estar falando todos os nomes, tá pessoal, vocês dêem um zoom aí depois, ou parem pra olhar um pouquinho, 89 dólares, 99 essa aqui, tem essa outra Brother aqui, uma HL-L232OD, nossa, 49 dólares, tá com desconto de 70 dólares, essa aqui ela usa toner, ou seja, impressão bem barata, essa outra Brother aqui, 89 dólares e 99, tem a bichinha, tem a bichinha, ela é Wi-Fi também, essa grandona aqui, por 99 dólares, gente, ó, essa Brother, grandona, com telinha, tudo, Wi-Fi, 99 dólares, 99, essa outra aqui, Brother também, tem o modelo dela, 199,99, essa grande aqui, grande pra caramba, tem o modelo da bicha, 277,99, ela é uma impressora colorida, laser, sei que tá barato demais, no Brasil, me lembro que era muito caro essas impressoras, tá aqui, uma impressorinha de menor porte, uma Epson XP420, 49 dólares, tá com desconto de 50 dólares, lembrando que eu tô aqui na loja Best Buy, ó, que legal isso aqui, ó, ó, isso ajuda muito, isso aqui imprime CD também, legal, legal, toda Tosh, só que ela tá sem preço, tá sem preço, gente, vê se tem preço aqui, em algum lugar não, aqui, ó, tá grátis, esse aqui é XP630, essa outra Epson aqui, XP830, 129 dólares, tá aqui, tá aí o modelinho dela, tem que ser depois mais informações, só pesquisar aí, essa é o Workforce da Epson, WF2650, tá aí o precinho da bicha, muito baratinho, muito baratinho, 60 dólares, de desconto, multifuncional também, também tem essa outra Epson aqui, essa aqui é uma 3620, por uma mixaria de 89 dólares, 99, esse preço eu acho que não paga nem o plástico, gente, da produção dela, muito barato, gente, eu considero muito barato, essa aqui é muito boa, pela especificação, desculpa pela gagueira que deu temporária, pela especificação dela, é muito boa, é uma Epson, essa aqui é 3640, gigantaça, gente, gigantaça, e olha o preço, não se assustem, é muito caro, está aí, está aí, 99,99, tem que falar um pouquinho sobre ela, e essa aqui então é a 3640, vamos passar para o outro lado, vou mostrar umas HPs aqui para vocês, mas outras que tem lá para o finalzinho, vamos ver o que tem aqui para a gente ver, essa outra impressorinha aqui, é uma impressorinha de porte menor, então aqui é a bicha, uma HP OfficeJet 3830, 79 dólares e 99, isso aqui é um scanner, não é impressora isso, é uma impressora, gente, olha que diferente, é impressora, scanner e copiador, é uma multifuncional, diferente, olha só, que escritinha, está vendo aí, parece mais um scanner só, 69 dólares, está desligada, ela está, está desligadinha, 69 dólares e 99, essa outra aqui, é uma HP Envy 5540, 129 dólares e 99, essa outra aqui, parece ser igual, mas não é, essa aqui é 5660, HP, 149 dólares e 99, as HP são um pouquinho mais caras, né, essa aqui é uma outra HP, estão vendo aí, aquele cara no reflexo, ele só é idiota, é uma HP Envy 7640, 119 dólares e 99, bom, isso aqui se você fizer a assinatura, desse cartão, você paga, 4 dólares e 99, para 100 páginas, para ter impressão, para 100 páginas, pega, pega dois meses, free, tem mais outros, HP aqui, essa aqui é uma, OfficeJet 4650, esse aqui é mais baratinho, 99 dólares, com 99, esse aqui é outro HP, OfficeJet 5740, multifuncional, 108 dólares, com 99, mais um HP aqui, esse aqui é um OfficeJet Pro, 6830, bichariazinha de 89 dólares, 1,99, isso aqui já é uma grandona, OfficeJet Pro 8610, isso aqui está a 199 dólares, isso aqui é grandona, minha bicha, isso aqui é outro 8620, essa ali é uma 8610, isso aqui é 8620, a aparência é a mesma, deve ter alguma vantagem a mais, 149 dólares, 99, também tem essa Epson aqui, essa Epson aqui grandona, é uma WF4630, pela mesma série da Precision Core, 149 dólares, 99, gigantona, tem uma Canon, a Canon Maxify, MB2320, 99 dólares, 99, e olha o tamanho da bichona, grandaça, uma micro-mixaria, muito barato gente, muito barato mesmo, quem trabalhou com impressão lá no Brasil, como eu, quem trabalha, atualmente sabe que essas impressoras são bem mais caras aí, essa aqui é 129 dólares, essa aqui é uma Canon, MX922, 50 dólares de desconto, aí a bichinha, essa aqui, a outra aqui é uma Canon, também, porém menorzinha, essa aqui é uma MG6820, 79 dólares, 99, tem aqui ela, essa aqui é uma Canon, tem essa outra aqui também, que é uma outra Canon, G, MG7720, branquinha, 149 dólares, então é isso aí pessoal, mostrei aqui para vocês as impressoras aqui na loja Best Buy, então peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, para que continuem sempre atualizados nos vídeos, cliquem aí no botãozinho aí embaixo, inscrever-se, faça parte desse grupo aqui que está crescendo muito, graças a Deus, o canalzinho está indo bem, devagarinho e sempre, então galera, um abraço aí a todos, se ainda não é inscrito no canal, repetindo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se inscreva, nossa, estou todo gago, o que é isso? Vamos lá, partindo do zero, vamos lá, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se possível, compartilhe esse vídeo, e dê um curtir se você gostou, desculpe pela gagueira, mas essa sonolência que eu estou ultimamente, com o bebezinho acordando de vez, enquanto na madrugada, e agora com o Xbox One em casa para jogar, então você sabe o make it, a gente fica até um pouquinho mais tarde, valeu galera, um abraço, até mais, tchau, tchau, E aí, tchau, 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 E aí,